Você falou que anda com marmita, é isso? Eu ando com marmita já tem uns mais de 15 anos. Ah, não é uma vida muito triste essa? Não. Então... É legal? Não, não é triste. Eu digo assim, tem a batata doce, o ovinho dela, é assim? Eu comi agora o seu camarim. Uma batata doce? Eu dei um sentido aqui. Comi, eu comi. Comi as minhas claras, batata doce. Mas não dá uma vontade de falar, eu quero bobo de camarão. Então, mas ela nunca foi chata com isso. A Graciane sempre saiu comigo, né, pra jantar, essas coisas, e eu sempre fui. A gente sai de todos os lugares. Mas mesmo na fase belo, sete belo? Na fase é que eu gostava feijoada, rabada. Sim, feijoada, rabada. Porque essa comida é muito bom, não é bom isso? É bom demais, mas ela comprava isso. Ela comprava. Eu sempre trouxe as comidas que eu queria. Trazia rabada, feijoada, tal. Mas ela não comia, sabe? Não, eu não comia, eu comia. Então eu comecei a perceber também, eu mesmo, né, eu falei, isso é chato. Eu levava minha mulher pra comer, às vezes ela não pode, né, comer o que eu tô comendo, eu comer uma pizza, uma coisa gostosa. Na verdade ele ficava chateado, por quê? Nós íamos no restaurante, eu vou em qualquer lugar, mas eu levo minha comida e eu abro em qualquer lugar, eu não me importo. É, sei. E aí ele falava, cara, você vai abrir aqui, mas a gente tá nesse restaurante super chique. Não faz isso não. Você vai abrir, eu falo, vou abrir sim, me dá uma água. Aí abri ali, ele ficava chateado. Só voltava ir na cozinha, terminar de fritar o ovo. Mas já foi. Pritinho, já foi, já fez muito isso. De um grelhado, a pessoa manda a cola, não, peraí, deixa eu ir lá que eu vou ensinar, aí eu vou. Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí, passa pra frente, porque tem muito mais aqui no canal do Prochá. Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem esquete, tem de tudo. Fica ligado.